O MEC recua de volta às aulas presenciais em janeiro, nas universidades federais. A informação é de Beatriz Carapeto. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou nesta quarta-feira a revogação da portaria 1030, publicada no Diário Oficial da União. Ela se tratava da volta presencial do ensino superior federal em todo o país. O documento apontava que as instituições poderiam voltar à ativa a partir de 4 de janeiro de 2021. A medida não chegou a vigorar nem 12 horas, tamanha pressão de reitores e alunos das faculdades. Muitos deles emitiram comunicados nos quais se recusavam a retornar à versão presencial. Um dos primeiros a se posicionar contra foi o gestor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles. Em conjunto com o Sindicato de Luta das Universidades Baianas, o reitor alega ter sido pego de surpresa com a decisão e acrescenta que a falta de compreensão do MEC sobre o estágio atual da pandemia. O MEC parece desconhecer as dificuldades de se respeitar as medidas de biossegurança para comunidades como a nossa, por exemplo, de mais de 50 mil pessoas. O próximo semestre será não presencial com a possibilidade de atividades práticas ou teórico-práticas, contanto que esteja garantida a vida. Outra voz ativa nesse processo foi a da reitora da Universidade Federal de São Paulo, Soraya Esmauli. Em um pronunciamento oficial, ela alegou que as unidades da Unifesp estão espalhadas por várias regiões de São Paulo, incluindo o Baixada Santista e a região metropolitana, sendo assim totalmente inviável o retorno de alunos presenciais neste momento de pandemia. A aluna Marina Faustino, do campus Guarulhos, também fez essa alegação e disse que a pandemia pode tomar complexos nacionais dentro da Unifesp no quadro de retorno às aulas. Nem todo mundo mora na mesma cidade que estuda. As pessoas querem se manter seguras, querem proteger seus familiares e sem condições de pegar o transporte todo dia, sem estar em uma sala lotada, vai ser benéfico para a situação que a gente está. Quem compartilha do mesmo ponto de vista da Marina é o estudante de Engenharia de Energia Renan Ramazzi. O aluno da Universidade Federal do ABC se diz inseguro mediante a possibilidade de retorno. Na minha família tem duas pessoas que são de grupo de risco, né? Então seria bem complicado. Eu acho que eu optaria ou por trancar o quadrimestre se não tivesse o EAD. O ministro da Educação afirmou em entrevista que não esperava tanta resistência e quer reavaliar a medida, ouvindo o mundo acadêmico.